Olá, a segunda turma do STJ decidiu que um hospital público no Rio Grande do Sul deve indenizar a mãe de um paciente morto a tiros enquanto estava internado na instituição. O juízo de primeiro grau condenou a fundação responsável pela administração a pagar a indenização, mas o Tribunal Estadual caçou a sentença. No STJ, a mãe alegou negligência da instituição, uma vez que não havia vigilância no local. Para o colegiado, o hospital que deixa de fornecer o mínimo de segurança, contribuindo de forma determinante para o homicídio praticado nas dependências, deve responder de forma objetiva pela conduta omissiva. Também a segunda turma reestabeleceu a habilitação de uma candidata com deficiência em concurso para juíza no Tribunal de Justiça da Bahia. A candidata foi aprovada nas duas primeiras fases, mas a banca a excluiu do concurso por entender que a condição dela não se enquadraria no conceito de deficiência física. O Tribunal de Justiça baiano extinguiu o mandado de segurança por entender que a via processual era inadequada. No STJ, a segunda turma considerou que a documentação demonstrou que a candidata tem deficiência física devido a uma doença hereditária, reconhecida inclusive em outros concursos e diversos atestados médicos comprovando a condição dela. E a terceira sessão do STJ considerou impossível desclassificar estupro de vulnerável para delito de importunação sexual. O relator ministro Ribeiro Dantas ressaltou que o Tribunal tem adotado uma posição firme de que qualquer tentativa de satisfação da lascivia com o menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, entendendo, em alguns casos, que o delito prescinde de contato físico entre a vítima e o agressor. Esse entendimento foi firmado sobre o rito dos recursos repetitivos, Tema 1121. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!